Se eu encontro em mim um vazio sem fim Um desejo que não se sacia Sei não sou daqui e meu existir é preencher essa alma vazia Com belezas, riquezas e glória pra mim Ganho o mundo, mas a alma perdi Não há nada mais que me satisfaça, Senhor O vazio em mim se preenche enfim no Senhor Finalmente sou quem tua mão criou Minha sede saciada está Criatura tua sou e em ti é o meu lugar Tua imagem sou e em mim repousou Um desejo santo por tua vinda É tão bom saber e a te pertencer Minha vontade agora é conhecida Te adorar, contemplar tuas obras de amor Respirar por tua graça e favor Não há nada mais que me satisfaça, Senhor O vazio em mim se preenche enfim no Senhor Finalmente sou quem tua mão criou Minha sede saciada está Criatura tua sou e em ti A minha alma anseia pelo vivo Deus Encontrei o meu lugar nos altares teus Não há nada mais que me satisfaça, Senhor O vazio em mim se preenche enfim no Senhor Finalmente sou quem tua mão criou Minha sede saciada está Minha sede saciada está Criatura tua sou e em ti É o meu lugar Em ti é o meu lugar Amém É muito precioso quando a gente entende O sentido da nossa vida O sentido da nossa existência O verdadeiro significado da nossa existência aqui na Terra É verdadeiramente conhecer ao Senhor Esperar pela sua bendita volta Entender que nossa vida é glorificar o Senhor Conhecer a Ele eternamente A eternidade é sobre isso Mas a palavra de Deus ela nos promete Caminhar altaneiramente Num mundo onde o próprio Cristo nos promete sofrimento No mundo tereis aflições João 16, 33 Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo Quando a gente tem o nosso lugar centrado, firmado no Senhor Nós podemos confiar que mesmo num mundo de aflições, problemas, caos, dor É nele que nós estamos firmados O Senhor é bom a todo tempo Ele não promete nos livrar completamente do sofrimento Mas promete caminhar junto conosco Ele é Deus Ele conhece toda a história Ele está conosco a todo tempo Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti Teus caminhos e Teus caminhos e Teus santo agir Deus presente sempre a me guardar Quem sou eu pra poder questionar Dos Teus planos como duvidar Eu nada posso além de confiar A minha fé e o meu amor firmei Descansarei, confiarei em Ti Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim E mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o Teu melhor para mim Pai, ensina a Te enxergar A crer que no controle Tu estás E o sofrimento nunca é em vão És eternidade, vive em mim Certeza de que não perecerei no fim A esperança em meu coração Pois nada foge dos planos Teu Senhor Descansarei, confiarei em Ti Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Este é o Teu melhor para mim Este é o Teu melhor para mim Mesmo se o sol parar de brilhar Se a chuva não fizer brotar Se meu plano se arruinar Se meu corpo em doença sofrer Se por Ti eu te ver de morrer Tua vontade se cumprir Tua vontade se cumpre em meu ser Mesmo se meus olhos não vêm Tu és Deus Sei que tens o melhor para mim E mesmo se as lágrimas me detêm Tu és Deus Este é o Teu melhor para mim E nós sofremos, sofremos Mas nós podemos saber Que o próprio Deus sofreu junto conosco O próprio Deus em determinado tempo O espaço na história Se esvazia e se torna servo Servo obediente Obediente até a morte E morte de cruz Cristo Jesus O ícone de Deus É aquele a quem nós podemos recorrer Não porque nós sabemos que Ele é Deus Simplesmente Não tem como a gente amar alguém Que não compreende verdadeiramente a nós mesmos E Ele nos compreende Porque Ele sofreu a nossa dor Essa canção é baseada no texto de Filipenses 2 O servo sofredor que se esvazia Pra contar a história Mais bela de todo mundo A maior declaração De amor de toda a história Cristo Jesus Na cruz do Calvário Preste muita atenção nessa letra Esvaziado Deus A nós desceu Ao seu lugar Não se apegou E ao Pai se submeteu Com palavras, gestos e amor Ensinou a perfeição O padrão do santo A nós se revelou Grandiosa missão Grandiosa missão Que o Pai lhe deu Seu próprio povo rejeitou E não recebeu Humilhado então obedeceu Até morte de cruz Servo sofredor Deus homem se entregou No monte do Calvário Morria o meu Senhor Com cravos em suas mãos e pés Em tão ardente dor Cordeiro puro Entregue a cruz Por minha transgressão O castigo que me trouxe O castigo que me trouxe a paz Derramando em sangue o seu perdão Em fraco respirar Então um bradou O plano consumado está E ao Pai se entregou O sol se apagou E na escuridão Todo o povo enfim compreendeu Então crucificado Então crucificado foi Jesus Filho de Deus O monte do Calvário Morria o meu Senhor Com cravos em suas mãos e pés Em tão ardente dor Em tão ardente dor Cordeiro puro Entregue a cruz Por minha transgressão O castigo que me trouxe a paz Derramando em sangue o seu perdão Pelo que também Deus o exaltou Pelo que também Deus o exaltou E ao terceiro dia ressuscitou Sobretudo o nome está Em breve voltarão No monte do Calvário Morria o meu Senhor Mas seu poder fez triunfar E a morte não tomou Misterioso ao seu amor Não posso compreender Eis que vivo Cristo Viva em mim Como Ele é o Pai Obedecer Eis que vivo Cristo Viva em mim Como Ele é o Pai E obedecer E obedecer Tchau 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 Tchau, tchau